Música Fala! Pessoal! Fala! Tinha Termas importadas Na primeira posição, número 9, 3 Mariana Barbosa, de Toulamos, no Mato Grosso do Sul Vai, vai Boa vinheta na terceira posição, vai passando aqui Lá está a colocação para o número 0, 7, a Paira, por indo em gol do Lerino, vai lá A gente está acompanhando A Paira está no número 0, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Mariana Barbosa, de Toulamos, no Mato Grosso do Sul A Wкраça vaiвидando Força a jogada Provação Agora o negócio, a Fira Bela 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 Já foi chegando ali... Não existe mais a energia Chega a jogada Segunda profissão, Laura Já vamos acompanhando o grande abraço pelo meu amigo João O João Força, Thaís, Samara, o meu pessoal aí da cidade de Colônia A família Brilhinha aí A família Brilhinha, a família Brilhinha, a família Brilhinha A família Brilhinha, a família Brilhinha, a família Brilhinha A família Brilhinha também, a família Brilhinha também Atenção aos pilotos da categoria Força Livre Nacional Recebi agora a placa de última volta Última volta agora para ela, Mariana Barbosa Última volta para ela que vem na cidade de Colônia do Sul O sorriso, debaixo do capacete O papai, o Marcão, já pega a bandeira só nebilada para agitar para ele Vem, pra vem, sem salto de volta Número 992, Mariana Barbosa E representando o time oficial Música Música